E aí galera, tudo bem? Essas são as primeiras imagens e vídeos que eu consegui da E3 2017 do nosso TCS. Estou apresentando aqui o FA-18 Hornet, espero que gostem. Aproveita as imagens e o vídeo. Hoje eu vou postar três vídeos aí. Acompanhe aí, faça os seus comentários. FA-18 Hornet, tá chegando pessoal! E aí 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 Obrigado.